Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu tenho uma palavra muito séria para compartilhar com vocês. Quatro tipos de orações que o diabo gosta. Talvez você nunca ouviu falar de orações que o diabo gosta. Saiba que existem orações contrárias à vontade de Deus, contrárias aos princípios da palavra de Deus que o diabo gosta. E saiba que esse é um tipo de oração, é oração que é contra a vontade de Deus, contra os princípios ou orações contrárias, Deus não ouve. Então preste atenção, talvez você já fez esse tipo de oração ou está fazendo e você vai ter oportunidade de mudar a tua oração. E fazer a oração que agrada o coração de Deus. Eu quero compartilhar quatro tipos de orações que o diabo se alegra, que ele gosta. O primeiro tipo de oração que ele gosta é a oração egoísta. Tiago capítulo 4, verso 3, fala assim, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. A Bíblia fala em Jeremias 17, verso 5, Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e se aparta de Deus. Maldito é o homem que confia no seu intelecto, que confia na sua capacidade, na sua expertise. A Bíblia fala em Jeremias 17, verso 9, O coração do homem é enganoso, é corrupto. Por isso, amados, nós temos que confiar em Deus e não em nós mesmos. Nós vemos aqui, amados, um texto muito interessante que Jesus compartilha com os religiosos. Na época, Lucas 18, verso 9 a 17. Fala da oração de dois homens. Entrou no templo, Jesus faz uma ilustração, uma comparação, uma parábola. Dois homens entraram no templo, um fariseu e outro um publicano. O fariseu é aquele religioso que guarda a lei. O publicano é aquele que era execrado pela sociedade judaica, porque ele cobrava impostos para os romanos. Então, ele era considerado um corrupto, um traidor do povo de Israel. Mas os dois entraram no templo. O religioso fariseu batia no peito e dizia, Senhor, eu sou um homem que te ama, que agrada o teu coração. Eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas aos pobres. Eu faço jejum três vezes ao dia, eu sou um homem generoso e batia no peito. E ele dizia assim, eu não sou como esse publicano, esse pecador publicano que cobra impostos exorbitantes do nosso povo. Este homem é um pecador, é um homem que não vale nada. E a Bíblia fala que a oração do publicano, ele batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, mas ser propício a mim, miserável pecador, tenha misericórdia. E Jesus fala para os religiosos do templo, esses dois homens, quem saiu justificado quando tiveram o seu momento de oração a Deus? Quem saiu justificado? E aqueles religiosos admitiram, realmente, aquele que reconheceu que era um pecador. E Jesus exorta, siga o exemplo deste homem, reconheça seus pecados, porque Deus olha o coração, Deus olha a motivação do coração. Então, amados, é muito sério, a oração que agrada o diabo é a oração egoísta. A oração só quer para si e fica sempre comparando com as outras pessoas, rotulando as pessoas como se fosse você o supra-sumo do religioso, que agrada a Deus e os outros todos são os pecadores. Quem somos nós para julgar? Então, cuidado, esse tipo de oração egoísta. Segundo tipo de oração que agrada o diabo é a oração imprecatória, gente. A oração, eu falo, é a oração de feitiçaria. Veja o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 3, verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Verso 11, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Então, olha aí o que Tiago, o irmão de Jesus, fala. De uma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar na mesma fonte o que é doce, o que é amargoso? A Bíblia fala, amados, que a morte, a vida, está no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Nós temos que examinar o nosso coração. A Bíblia fala guardar o nosso coração, porque deles procede a saída da vida. Há poder nas palavras. Quantas orações imprecatórias, porque a pessoa te magoou, te feriu, te traiu. E você faz oração, Deus, pesa a mão. Deus, que essa pessoa fique aleijada. Tira essa pessoa da terra, Senhor. Pesa a mão, porque eu sou teu servo, a tua serva. Que tipo de oração é essa? Essa oração imprecatória. E quem se alegra desse tipo de oração é o diabo. Veja, amados, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, olha, é muito sério. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Porque a Deus pertence à justiça. A Deus pertence à vingança. É Ele que vai fazer justiça. Cabe a você liberar perdão, abençoar os que te perseguem, abençoar os que te maldizem. Porque a Bíblia fala, Mateus capítulo 5, verso 44. Abençoar os que te perseguem, abençoar os que te maldizem. Porque ao Senhor pertence a justiça. Então, nós vemos a oração imprecatória. Pesa a mão, Deus. Que o Senhor deixe essa pessoa aleijada. Cega-o às vistas dessa pessoa. E quem vai cumprir essa oração é o diabo e não é Deus. Porque Deus é bondade, Deus é misericórdia. E o Senhor nos ensinou e nos deixou um mandamento que é amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o próximo. Jesus lá na cruz, quando ele estava sendo humilhado, estava sendo maltratado, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Então, eu quero dizer para você, cuidado com orações imprecatórias. Deus não ouve, Deus não se agrada, mas quem se agrada é o diabo. Terceiro tipo de oração que agrada o diabo é a oração do invejoso. É a oração daquela pessoa que tem inveja. Veja o que diz a Bíblia. Tiago capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja, sentimentos facciosos, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Então, uma pessoa que tem um coração cheio de inveja, a oração dessa pessoa é uma oração que agrada o diabo. Porque a oração dessa pessoa é a oração pedindo o que é do outro. Pedindo a mulher do próximo, pedindo o carro do próximo. Deus, eu quero aquela moradia do próximo. Eu quero o carro do meu próximo. Eu quero a mulher do meu próximo. Eu quero o marido do meu próximo. Esse tipo de oração não agrada a Deus, mas agrada o diabo. Deus tem o melhor pra você. Cuidado, Deus examina o nosso coração quando a gente ora. A Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedis com a motivação egoísta, motivação cheia de inveja. Saiba que esse tipo de oração Deus não ouve, é uma oração maldita, de um coração cheio de inveja. Cuidado. Quarto tipo de oração que Deus não se agrada, mas agrada o coração do diabo, ele se agrada, é oração com soberba. Veja o que diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, esse tipo de oração que não agrada a Deus, é oração da pessoa que está sempre se vangloriando. Ó Deus, eu sou dizimista. Ó Deus, eu sou um homem bondoso. Eu sou um homem, uma mulher que faz tudo que agrada a Deus. Saiba esse tipo de oração. Não agrada a Deus, mas agrada o diabo. Deus abomina esse tipo de oração, oração soberba. Quando está no templo, ora alto. Ó Deus, eu sou dizimista. Ó Deus, eu sou um homem que não peco. Eu sou uma mulher que não peca. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Esse tipo de oração não agrada a Deus. Uma oração cheia de soberba. É oração do religioso. Então, cuidado, porque Deus, Ele não se agrada desse tipo de oração. E agrada o coração do diabo. Mas veja o que diz a Bíblia. O que agrada o coração de Deus? Como orar de uma forma correta? A Bíblia fala em João, capítulo 15, verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. Mas veja a condição. Se eu permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecer em mim, então a oração correta, quando eu oro a palavra, quando eu oro os princípios da palavra do Senhor, Deus vai responder, segundo Coríntios 1, 20, em todas as promessas de Deus, nelas eu tenho sim e o amém de Deus. E veja um texto maravilhoso. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos convicção que Deus vai responder nossos pedidos. Lucas 1, 37. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. Então, entenda quando você pede segundo a palavra de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. Então, examina o teu coração e peça a Deus, Senhor, que a minha oração seja feita de acordo com a tua vontade. E que você aprenda esse princípio também. Mateus capítulo 6, verso 11, verso 10. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, que a tua oração, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a tua vontade, para mim, é boa, perfeita e agradável. Então, aprenda a orar, Senhor, faça a tua vontade. Porque muitas vezes eu não sei se é a tua vontade. Porque se é a tua vontade, eu sei que o Senhor vai concretizar aquilo que eu sonho, que eu desejo, que está em linha com a tua vontade. Eu quero orar por você neste momento. Que você guarde essa palavra. É chocante. Quatro tipos de orações que agradam o diabo. A partir de hoje, que você jamais faça esse tipo de oração, porque Deus não se agrada. Pai, eu quero neste momento orar pelos teus filhinhos, Pai. Existem tantas orações erradas, orações contrárias, que agradam o diabo e não a Deus. Essas quatro orações, Pai, que eu pontuei, que os teus filhinhos coloquem em prática, Senhor, a forma de orar correta, Senhor. Não ter o coração egoísta, mas o coração, Senhor, altruísta, o coração pronto para abençoar o irmão, Pai. Pronto para perdoar aqueles que nos ofendem. Ó Deus, teu coração, Senhor, que se alegra na alegria, na conquista do irmão, e não pedir aquilo que, ó Deus, o que o irmão, que a irmã tem, eu pedi, eu quero também. Eu quero aquela bênção, Senhor, que o nosso coração seja sempre um coração, ó Deus, pronto para receber o que Deus tem para nós, Pai. Ó Deus, tu és um Deus justo, tu és um Deus, Pai, misericordioso, bondoso, Pai. Senhor, que a nossa oração seja sempre pautada nas promessas de Deus. No nome de Jesus, eu abençoo todos teus filhinhos, Pai. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, seus amigos, parentes, no WhatsApp, no Telegram, compartilha. Eu peço para você, se você não me segue no YouTube, Instagram, me siga. Ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Deus abençoe a todos vocês. Música Música Música